Você tem que respeitar Luta muito acelerado, tá pensando que é o brabo Quer desmerecer o irmão? É melhor ficar calado Saia dessa embriaguez, para de bancar de louco Que isso garoto? Larga de ser bobo Respeita essa equipe, antiguidade é posto Que isso garoto? Larga de ser bobo Respeita o DJ, antiguidade é posto Você tem que respeitar Respeita essa equipe, antiguidade é posto Respeita o DJ, antiguidade é posto Respeita essa equipe, antiguidade é posto Respeita o de quem, antiguidade é posto Chegou aqui agora e já quer sentar na janela Tem que respeitar a hierarquia que vem da favela Saia dessa embriaguez, para de bancar de louco Que isso garoto, larga de ser bobo Respeita essa equipe, antiguidade é posto Que isso garoto, larga de ser bobo Respeita o DJ, antiguidade é posto Tem que respeitar amigo Respeita essa equipe, antiguidade é posto Respeita o DJ, antiguidade é posto Respeita essa equipe, antiguidade é posto Respeita o DJ, antiguidade é posto Tem que respeitar a hierarquia que vem da favela Respeita o DJ, antiguidade é posto 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 Respeita o DJ, antiguidade é posto